Nos Estados Unidos, os agricultores enfrentam inúmeros desafios significativos, um dos quais pode ser considerado um pesadelo para os agricultores americanos. Lidar com mais de 9 milhões de javalis selvagens. Essas imagens tornaram-se um espetáculo assustador para toda a nação e simbolizam as dificuldades que o setor agrícola está enfrentando. Vamos nos juntar à Caixa Fazenda para explorar mais detalhes sobre a realidade dos agricultores americanos no controle da população de javalis selvagens. Se você achar isso interessante, por favor, curta e inscreva-se no canal para apoiar a Caixa Fazenda. A coleta regular de resíduos, especialmente em áreas rurais e suburbanas, é uma medida eficaz para reduzir a quantidade de alimentos disponíveis para a vida selvagem. O lixo é frequentemente uma fonte de alimento de fácil acesso e sua remoção ajuda a diminuir a pressão da vida selvagem, contribuindo significativamente para a pesquisa e novas medidas. Medidas estão sendo desenvolvidas para aumentar a gestão e o controle dos javalis selvagens. Os agricultores americanos implementaram várias estratégias, incluindo a organização de competições de caça ao javali em várias áreas, como Texas, Oklahoma, Missouri e Iowa. Essas competições não apenas ajudam a controlar a população de javalis, mas também fornecem atividades recreativas para as comunidades locais. A competição Kill Them All 2023, no Texas, é um exemplo intrigante, organizada por uma empresa respeitável. Esta competição atraiu o interesse e a participação de muitas equipes de caça em todos os Estados Unidos. O concurso inclui três partes com três categorias principais. Na categoria individual, a pessoa que caça mais javalis ganha. Na categoria de equipe, a equipe que caça mais javalis ganha. Finalmente, a categoria do maior javali premia o caçador que captura o javali mais pesado. Os prêmios para essas categorias são muito atraentes. Até 110 mil ralis para a categoria individual, 20 mil ralis para a categoria de equipe e 50 mil ralis para a categoria do maior javali. A competição Kill Them All 2023 atraiu mais de 100 equipes de caça ao javali de todos os Estados Unidos, com um total de mais de 800 javalis caçados, considerado um sucesso significativo. Se você ficou impressionado com esses prêmios, deixe o número 2 nos comentários abaixo. No entanto, a competição também gerou controvérsia. Algumas pessoas acreditam que a competição é cruel e desnecessária, porque os animais deveriam lidar com seu ambiente por conta própria. Mas os apoiadores da competição argumentam que é uma maneira eficaz de controlar a população de javalis selvagens enquanto proporciona entretenimento para a comunidade. O que você acha desses pontos de vista? Por favor, compartilhe seus pensamentos com a Caixa Fazenda nos comentários. Regulamentos específicos para competições de caça ao javali são necessários para garantir a segurança e a gestão adequada. No Texas, cada equipe participante deve ter pelo menos dois membros, licenças de caça válidas e cumprir as regulamentações de caça do Estado. Isso garante que a competição seja conduzida de maneira segura e legal. Em Oklahoma, a competição de caça Godzilla Jungle Monkey também aplica regulamentos semelhantes. As equipes participantes devem ter pelo menos dois membros, licenças de caça válidas e cumprir as regulamentações estaduais, garantindo segurança e contribuindo para o controle da população de javalis. Embora essas competições proporcionem entretenimento para a comunidade, elas também contribuem para os esforços de controle da vida selvagem, especialmente quando o número crescente de javalis causa danos à agricultura. A competição não é apenas um evento de entretenimento, mas também uma medida para proteger o meio ambiente e garantir a sustentabilidade da produção agrícola. Além das competições, os agricultores também empregam outras medidas, como a construção de cercas ao redor das fazendas e áreas residenciais para evitar a invasão de javalis. No entanto, isso requer recursos financeiros e conhecimento técnico para construir cercas robustas que possam resistir aos ataques da vida selvagem. A diversidade de medidas mostra a criatividade dos agricultores ao enfrentar os desafios dos javalis selvagens. Você conhece outras medidas para lidar com os javalis? Por favor, deixe suas sugestões nos comentários. A solidariedade e a dedicação de todas as partes da comunidade são fatores-chave na proteção da agricultura, do meio ambiente e na garantia da segurança sustentável. Eles também são pioneiros na proteção ambiental e sustentabilidade no Texas. Podemos aprender com sua determinação e capacidade de encontrar soluções em situações difíceis. Antes de continuarmos, por favor, curta e inscreva-se no canal para acompanhar e apoiar os próximos vídeos da Caixa Fazenda. Os agricultores texanos usaram uma estratégia crucial para combater a destruição causada pelos javalis, utilizando cães de caça para afugentá-los. Este método tem sido testado ao longo do tempo e provou ser eficaz na redução do número de javalis nas fazendas. A CIDADE NO BRASIL A cooperação com cães de caça grandes e poderosos tem produzido resultados positivos. As raças treinadas para caçar javalis podem rastreá-los e afugentá-los de maneira eficaz, pressionando e causando pânico nas populações. No entanto, o uso de cães de caça requer uma gestão cuidadosa para garantir a eficácia e a segurança, assegurando que os cães sejam devidamente treinados e não representem um perigo para as pessoas ou para o gado. Isso apresenta inúmeros desafios relacionados à manutenção e gestão das raças de cães de caça. A luta contra os javalis no Texas requer criatividade e diversidade na aplicação de várias estratégias. Os agricultores texanos demonstraram paciência e determinação na proteção de suas fazendas e do meio ambiente circundante. Além da caça aos javalis, os agricultores também desenvolveram um mercado para a carne de javali, criando oportunidades para ganhar renda extra vendendo carne de javali. Se você tem outras soluções ou informações adicionais interessantes, por favor, compartilhe seus pensamentos nos comentários abaixo. Não se esqueça de curtir e se inscrever para continuar explorando mais jornadas emocionantes com a Caixa Fazenda. Nos vemos nos próximos vídeos. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto